Estamos de volta com o programa Pé na África e antes de qualquer coisa gostaria de agradecer o apoio cultural das lojas Seguimagem. A Seguimagem é pioneira em produtos de última geração de circuito fechado de TV e interfonia. Acesse os sites da Seguimagem para conhecer toda a linha de produtos www.seguimagem.com.br. E claro, se você tiver alguma sugestão ou opinião, nos envie um e-mail para pe.africa.tvmonde.com.br. E vamos voltar aqui ao nosso papo com o grande Luiz Paulo Lima, produtor, cineasta e colaborador da Rede Cultafro. Luiz, mestre Luiz, a gente falou, a gente vem falando de várias coisas, referência às dificuldades que os profissionais negros, empreendedores, enfim, tem uma série de pessoas ali disponíveis, mas que não encontram um jeito de poder mostrar que estão preparadas e tudo mais. E eu acho que também é um dos motivos de ter surgido a Rede Cultafro. Eu queria que você falasse para a gente o que que é a Rede Cultafro. Perfeito. Bom, você invenciou isso, né? Você foi um dos colaboradores também desse projeto. Esse projeto nasceu há um ano e meio atrás, né? Com a iniciativa da Adriana da Feira Preta, da Kelly Adriano, que trabalha no SESC. E ela, através de um encontro com o Centro Cultural da Espanha, surgiu lá um ano e meio uma discussão, justamente isso, pô, a gente precisa olhar agora para um olhar mais empreendedor do que simplesmente tratar das linguagens, de como os artistas se desenvolvem, se capacitam, enfim. Então, há um ano e meio atrás, no Centro Cultural da Espanha, foi feita uma primeira reunião convocando esses artistas, os produtores, os empreendedores, para entender o que passa na cabeça, qual é a experiência que cada um tem e de que forma a gente podia se relacionar com o tema empreendedorismo com esse recorte racial. Numa cidade como São Paulo, que é uma cidade que a gente já falou, que é uma cidade importante, uma metrópole. E aqui que existe, que vive a maior população negra do país. Aí, durante um ano e meio, nós criamos uma incubadora dentro do Centro Cultural da Espanha, com recursos públicos da Espanha. E foi lá que nos preparamos para o lançamento dessa rede, que é uma rede de empreendedores, artistas e produtores de cultura negra no estado de São Paulo. É uma rede porque ela... nós estamos falando de um outro modelo de lidar com a economia, um olhar de economia mais horizontal, diferente de um olhar de economia tradicional, convencional, vertical. Alguém edita e alguém faz. Aqui você trabalha de uma forma horizontal, que é uma plataforma que não foi inventada agora, ela vem sendo desenvolvida no mundo, começou lá na Austrália, depois passou para a Espanha, que é o modelo de economia criativa, cultura e negócios. Quer dizer, como pensar em produção, mas pensar também em empreender de forma criativa e sustentável. Quer dizer, esse é o mote. Foi daí que nós reunimos um grupo de aproximadamente 50 pessoas físicas e jurídicas para colocar esse plano na rua. Foi daí que nasceu a Cultafro, essa rede. Nós temos uma plataforma que é um site, que é lá que acontece essa vida, www.cultafro.com.br. Então, é uma plataforma que tem um plano de comunicação macro. A gente está discutindo a ideia de território, não mais o território físico, o átomo, mas e bits. Na verdade, a gente quer ir além das fronteiras geograficamente constituídas. Então, ela nasce em São Paulo, mas vai dialogar com o mundo. Então, é um pouco isso. E nós estamos na fase agora, no dia 19 do mês passado, foi feito um lançamento oficial. Aliás, foi um bom lançamento, pessoal. Eu tive o prazer de participar, me colocar à disposição como colaborador também da rede. E, aliás, Luiz, eu fiquei muito impressionado com o nível profissional, com como tudo correu bem. É importante eu colocar isso, pessoal, porque, às vezes, a gente... É muito difícil você fazer grandes eventos quando você não tem uma verba grande. Nós sabemos disso. E esse lançamento, eu vi, Luiz, eu vi um ambiente extremamente profissional, bem dirigido, com vários... Então, essa é uma pergunta que eu jogo até para você, como você está intimamente ligado a todas as questões da rede, para até uma pessoa que esteja assistindo e queira um apoio, para entender o porquê dessa rede e que tipo de apoios ela dá para pessoas voltadas à cultura negra, às questões, estejam interessadas com boas propostas, empreendedores culturais, etc. Porque é muito difícil fazer as coisas sozinho, isolado, né? Porque nós somos muito ilhados e muito isolados, o que nos enfraquece, né? Acredito. É verdade. Bom, esse lançamento foi um pouco precoce, na verdade, mas ele foi altamente, rigorosamente profissional. Tivemos que antecipar o lançamento por conta que o Centro Cultural da Espanha estava fechando na cidade de São Paulo. Ele está mudando por conta da crise econômica na Europa e a gente queria também alçar novos voos. Então, foi importante o apoio estratégico do Centro Cultural da Espanha. E nós procuramos fazer um lançamento enxuto, mas cada um tendo o seu papel, vamos dizer assim, funcional, para que o evento acontecesse da forma que nós imaginamos. Então, na verdade, é um lançamento voltado para mostrar para os gestores públicos e privados a existência desse projeto. De quanto ela é importante, não para os membros exatamente, mas para a cidade que você vive. Claro. Quer dizer, o nosso foco é dizer, olha, isso é bom. Não é para dizer isso, isso é bom, o que nós estamos fazendo é bom. Não. Isso é importante. De que forma isso pode ser importante para a cidade que você vive. Porque eu acho que hoje, qualquer modelo de relacionamento, seja na área artística, como nas outras áreas, a gente tem que procurar o relacionamento e o bem-estar da cidade que você vive. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, onde a violência de toda a ordem, mas ao mesmo tempo, as cidades crescem e se desumanizam. E a gente precisa resgatar esse aspecto da humanização e resgatar o tema da diversidade. Mas de uma forma pró-ativa, pró-positiva, mostrar como todo mundo pode ganhar, tanto do ponto de vista da informação, da troca de informação, de conhecimento, como também, como o Milton Santos sempre já disse, o lazer, o entretenimento, ele gera recursos, ele gera trabalho e renda. Então, dentro desse paradigma, também a gente se associa naquilo que a cidade, nas metrópoles, principalmente, ou em qualquer cidade, se foca no que é a questão da qualidade de vida. Trabalho e, ao mesmo tempo, informação, ao mesmo tempo, novos conhecimentos, ao mesmo tempo, respeitar o outro diferente. E eu acho que é nessa linha que a gente procurou lançar e dar o recado para a cidade, principalmente para a cidade. Muito bacana. Luiz, nosso programa está chegando ao final. Eu estou muito feliz, eu tenho certeza que o nosso público e o Brasil ganha muito com a sua contribuição. Obrigado. E muito obrigado. Não, eu queria... Você gostaria de deixar algum contato, algum contato da rede? Eu acho que o mais importante nesse momento, quer dizer, você deu uma contribuição excepcional. Eu gostaria de registrar, nesse momento, a sua contribuição no lançamento da Rede Cultafro. Quer dizer, você foi um unânime, a escolha é unânime, foi o único artista que se apresentou e fechou os trabalhos e abriu possibilidades. E o teu pai também. Quer dizer, a gente bebe... Eu não estou contando nada de novo. Eu estou, na verdade, bebi na fonte dos mestres. E o seu pai é um dos mestres de referência para a gente. Então, nesse sentido, eu só queria dizer que a Cultafro está aberta para novos membros, nós estamos abertos para investidores e o site é esse aí, www.cultafro.com.br. E sejam bem-vindos a esse projeto a partir da cidade de São Paulo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado a todos por nos assistirem. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. Até a próxima. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. E o programa Pé na África de hoje fica por aqui. Obrigado.